E aí galera do YouTube, beleza? Jotainy aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom galera, dessa vez eu tô trazendo aqui o tão esperado especial 1K aqui do canal, tá galera? Bom pessoal, chegamos aí a 1K, a meta de 1K, o canal já tá chegando a 1500, demorou pra sair o especial porque eu tava planejando outro especial, só que não deu certo, acabou não dando certo. Então, tamo com esse especial aqui, beleza galera? Bom pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, tá? Por essa meta que o canal chegou, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Eu queria agradecer a todos os parceiros do canal, ao Fique Sabendo, que foi que ajudou a chegar 1K, que mandou pros amigos dele. Valeu cara, é nóis, seu canal vai tá na descrição pra galera se inscrever. Muito obrigado a vocês todos aí que fazem parte da família JNCJ, tá? É nóis galera, vamos lá, rumo a 2K, tá pessoal? E galera, eu queria agradecer a vocês também, em especial, tá? Que vocês me ajudaram aí a... mandavam vídeos pros seus amigos, comentavam, davam likes, se inscreveram. Muito obrigado mesmo, tá? Isso é o essencial pra mim, muito obrigado. Sem vocês o canal não seria nada. E eu queria agradecer a uma pessoa aí, é... especial, tá? Que é o Matheus Corcover, tá? Que ele ajudou aí ao canal crescer, ele mandava pros amigos dele os vídeos, dava uma divulgada legal aí, tá? Ele é um dos fãs aí do canal, ele tem o FC do canal aqui no YouTube. O nome do YouTube dele é FC, JNCJ, família JNCJ e tal. Valeu cara, é nóis, tá? Beleza? Muito obrigado por tudo, por você ter ajudado aí o canal, rumo a 2K, tá? E galera, pra nesse especial, pra não ficar só agradecendo e tal, eu decidi contar por que o canal se chama JNCJ, tá? Beleza? Bom, o canal se chama JNCJ porque é as siglas do meu nome, tá? O meu nome é José Nicolau da Costa Júnior. Eu sei, é feio, mas fazer o que, né? Então é as siglas do meu nome, então eu sempre queria colocar as siglas do meu nome como nome de um canal, porque eu sempre colocava em niques de jogos e tal. E eu decidi colocar aí no nome do canal, beleza galera? Bom pessoal, outra coisa que eu queria agradecer a vocês é pelas 100 curtidas da fanpage e pelas 50 seguidores lá no Twitter, tá? Também estamos crescendo aí nas redes sociais, beleza galera? O canal já está chegando a 1.500 inscritos, muito obrigado mesmo, tá? O canal está crescendo muito galera, já 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 estamos com 2K, tá? A gente pegou 1K em 2 meses, minha meta era pegar 1K no dia do meu aniversário, eu peguei 1 dia antes, tá? Foi no dia 2 de agosto, então muito obrigado, tá galera? É nóis, rumo agora ao 2K e vamos terminar o ano com 5.000 inscritos, que é minha meta galera. Vamos lá, vamos ajudar a chegar a essa meta de 5.000 inscritos até o final do ano, beleza galera? Então pessoal, muito obrigado mesmo, esse foi o vídeo, deixa seu like aí pra apoiar, manda pra seus amigos, manda o canal pros seus amigos também, curta a nossa fanpage, segue no Twitter e se inscreva no canal de todos os nossos parceiros que vai estar na descrição do vídeo, beleza? E é isso galera, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho